O governo timorense e a empresa Vocus continuam a discutir o projeto do cabo de fibra ótica. O vice-primeiro-ministro e ministro do Plano e Ordenamento, José Reis, marcou esta segunda-feira uma audiência com o cefe do governo, Taur Matandruac. Foi abordado no encontro o desenvolvimento urbano e progresso do projeto do cabo de fibra ótica. O governante informou que a negociação entre o governo timorense e a empresa Vocus da Austrália foca-se na implicação de termos gestão, operação, manutenção e princípio comercial do cabo submarino de fibra ótica. Relativamente ao serviço do Plano Nacional de Ordenamento Territorial, José Reis afirmou que o relatório foi já submetido ao primeiro-ministro para se avaliar. O governante destaca a importância do Plano Nacional de Ordenamento Territorial para o desenvolvimento do país a fim de melhorar a qualidade da vida da população. Nuno Moraes, Alessandre dos Santos, RTTL Alessandre dos Santos, RTTL